Equipe New Samples Reggae, produzindo com a qualidade cem por cento. Vem que é Antônio Pedra, profissionalismo e respeito com reggae, é o nome diferencial. Vem que é Antônio Pedra, profissionalismo e respeito com reggae. Moro Joga, 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 joga. Vem que é Antônio Pedra, profissionalismo e respeito com reggae. Vem que é Antônio Pedra, profissionalismo e respeito com reggae. Moro Joga, 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 joga. Equipe New Samples Reggae, produzindo com a qualidade cem por cento. Vem que é Antônio Pedra, profissionalismo e respeito com reggae. Vem que é Antônio Pedra, profissionalismo e respeito com reggae. Moro Joga, 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 joga. Moro Joga, 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 joga. Moro Joga, 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 joga. Moro Joga, joga, joga. Moro Joga, joga. Moro Joga, joga, joga. Delícia bem gostosa Chegou com a hora Delícia bem gostosa Liberou Joga, 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 joga Maloca, agora Joga, 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 joga Maloca Joga, 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 joga Joga, 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 joga Maloca Delícia bem gostosa Chegou com a hora Delícia bem gostosa É que ele é meu, ele é seu filho, senhor amigo Malacca, malacca Malacca, malacca Malacca, malacca Malacca, malacca Me deixou de Antônio Alcá, profissionalismo, respeito do crime É o meu, sou de presencial Malacca